Eu nunca vi um subwoofer com esse preço. R$ 69,00. Você vai encontrar onde, Priscila? Na Info House, o Shopping da Informática. Essas e outras ofertas, vem conhecer a loja, fica aqui na José Loureiro, número 133, no centro. Você vai se fascinar. É o Shopping Verdadeiramente da Informática. E tem mais uma oferta aqui, né, Priscila? Exatamente. Esse subwoofer 2.1 com controle remoto de mão, R$ 139,00. Super excelente. Quer assistir um filme com alta qualidade? Vem achar os nossos subwoofer por apenas a partir de R$ 69,00. Dois modelos. R$ 69,00 e R$ 139,00. Você pode parcelar tudo isso em 10 vezes no cartão Info House, Carnê. Carnê da Caixa Econômica, Carnê Zenf, todos os cartões de crédito. Forma de pagamento não vai faltar para você levar qualquer produto da loja. Tá em casa? Tá acessando a internet? Acesse o logo do site. Infoh.com.br. Telefone para contato. 3021 5070. Vou repetir o endereço para você. José Loureiro, número 133, no centro. Abra os sábados até às 5 horas da tarde. Aproveite essa oportunidade, porque essa é a Info House, né? Vem pra cá. Vem.